Oh 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 Coração a todos vocês Chapulhão, chapulhão, chapulhão Pouco pra lutar e tô parceiro Agora chapulhão vai esquentar Melhor que vá bem preparado E você só olhando pro público Com essas caras de retardado Se eu não vou ser é belo Se eu ganhar o tipo eu sinto pronto pra você cortar o cabelo Melhor que tô perdendo Eu faço pior Porque parceiro Eu não me deixo Eu deixo Olha só E seu moleque se acaba Mas só que você não é um jovem rapaz Sua mente leva pra toda destruída Então parceiro se liga que eu vou acabar com a sua vida Acabar é palhaçada Como é que eu vou acabar se a sua vida já tá acabada Então parceiro A luta sempre continuou Dá ruim pra desculpar que ele mora na rua Mas a rua não te fez homem Porque parceiro Eu vou continuar destruindo no microfone Domingo Rui Você vai na rua Se você quiser Se quiser que eu mora na rua Eu sigo pra você Você vai no Rio No Rio de Janeiro você não vai Você vai no Rio de Janeiro você não vai Você vai no Rio da Rua Eu sigo pra você Se você vai no Rio É que eu sou Felipe Nuna Eu sou MC Eu sou MC Chapolin E eu digo pra você Eu digo pra você Eu sou MC Chapolin Eu digo pra você Eu digo pra você Todo nome é amor Eu digo pra você galera Eu sigo pra você galera Eu sigo pra você galera Aí, eu cheguei a espera, você tá no desespero, tá de dinheiro? Então, eu te dou o dinheiro pra você pegar um dia, uma lágrima, um dólar E todo mundo tá rirando, eu digo, eu não sei o que eu tô mais rando Eu digo pra vocês, minha galera, meu povo, meu coração é de vocês Eu digo pra vocês, eu digo pra vocês, eu digo pra vocês, eu digo pra vocês Eu digo pra vocês, eu tô aqui, porque eu necessito fazer o número único Quando eu se me ajudo Vai me dar dinheiro pro baralho, nada a ver, tô errado de você Você não tem dinheiro nem pra comer, eu não sei ler porque eu sou menino Quando eu aprendi a ler, amigo, eu pego e te ensino Se me passou, se o cara vai fazendo bem, ele vai levando uma parada, quer mais além? Melhor você seguir o seu caminho, se eu vou morar no Rio de Janeiro, de todo o seu, seu vizinho Então, eu vou ficar, não é barato, porque moleque, eu vou te ver quando é revoltado Eu sou um MC, isso é um MC, isso é um MC, isso é polícia, eu vou fazer o fim Agora acabou pra você, porque parceiro, se liga que o seu barco não é nada a ver Esse daqui não representa o Brasil, moleque, você esqueceu de tomar o seu ribotinho Então, você vai tomar, parceiro não acredita Se ele ganhar, ele vai comprar tudo de merita Aí, você vai ver esse moleque chapado Você queria ganhar? Desculpa, chegado Desculpa, chegado